Olá amigos e amigas, estamos começando o estudo do livro de Esdras. O livro de Esdras dá continuidade à história registrada no segundo livro de Crônicas. Você pode notar isso lendo os versos de segundo Crônicas e os primeiros versos do capítulo de hoje, o capítulo 1. Esdras foi um sacerdote e escriba que conhecia profundamente a língua hebraica e também as escrituras sagradas. Seu livro fala sobre o retorno do povo cativo na Babilônia para Jerusalém e a restauração da nação a partir do ano 537 a.C., depois do decreto de Ciro. O rei Ciro governou o império persa. Ele restaurou locais de culto de várias nações conquistadas. Quando venceu a Babilônia, ficou sabendo, provavelmente através do profeta Daniel, que Isaías e Jeremias haviam profetizado mais de 200 anos antes que ele deixaria o povo judeu voltar para Jerusalém. O governante decidiu obedecer ao plano de Deus e, por isso, emitiu o decreto mencionado no capítulo de hoje. Reconheceu que o Senhor Deus dos céus lhe tinha dado domínio para cumprir essa missão e ordenou Os versos 5 a 11 mostram essa ordem sendo cumprida. Os tesouros que foram roubados da casa de Deus por Nabucodonosor foram devolvidos. Um grupo de judeus voltou a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, e outros para a reconstrução do templo. A primeira lição que aprendemos com a leitura do capítulo de hoje é que o Senhor está no controle da história. O verso 1 já começa dizendo que a ordem de Ciro foi dada para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. A segunda lição é que Deus usa as pessoas para cumprir a sua vontade. Para cumprir o que havia dito, Ele despertou tanto Ciro quanto os judeus que retornaram a Jerusalém, como dizem os versículos 1 e 5, respectivamente. A terceira lição é que Deus nunca perde. Quando os babilônios destruíram o templo e levaram os tesouros de Deus, muitos podem ter pensado que o Senhor havia perdido a batalha. Mas a Bíblia nos mostra claramente que aquelas riquezas, na verdade, nunca saíram de suas mãos e no momento certo Ele as devolveu ao seu povo, a fim de que novamente fossem usadas para a sua glória. Uma pergunta, olhando para trás, você vê como Deus nunca se esqueceu de seus filhos e sempre cumpriu as suas promessas? Amigo, o Senhor cumpre sua palavra. Isso nos assegura que podemos e devemos confiar nas profecias bíblicas, bem como em todas as orientações da palavra de Deus. É na sua palavra que Deus promete que em breve todos os povos se reunirão para adorá-lo, não em um templo terreno ou numa cidade feita por homens, mas na cidade celestial, que foi prometida a todos aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro. Então, mesmo diante dos problemas e obstáculos da vida, nunca perca de vista que Deus ainda está na direção da história, Ele levará o seu povo até a sua presença mais uma vez. Confie nisso. Ótimo dia para você e sua família.